Fala seus filhos de Gundonaldo, e, o Roger foi embora, e agora é com Marcão, na Copa do Brasil, contra o Galo, que já bateu desânimo vendo o Luka titular, mas pensar que se não é Luka, é Gabriel Teixeira, que perdeu aquele gol feito. Bate desânimo e vontade de morrer? Mas vamos a narração, ou melhor, reclamação? Ruki, perdeu, sorte nossa, isolou, sim, o jogo mal tinha começado, e só dava os caras, nossa zaga tava mais perdida que Rico no calçadão de Madureira. E olha nossa zaga, principalmente o senhor Lucas Claro, cochilando, e a gente tomando gol dos caras, esse é o nosso Fluminense, e a bola entrou, 1 a 0 eles, tristeza. E veio eles de novo, cruzamento e o cabeceio, pra fora, graças a Deus, não entrou, e o Fluminense tentou, com cruzamento mixo Luka, com Luka, de falta, sim, Luka de falta, se a bola entrasse eu iria tatuar isso, igual quando ele fez gol olímpico, kkkkkk. E Fred fingindo que vai dar voleio, mas que bom que não deu, porque do jeito que tá velho, ia se machucar igual ganso. E aí veio o lance do pênalti, que só assim o Fluminense tá fazendo gol e Fred também, o maluco chutou a perna do Nino, e pênalti, e nosso ídolo, Fred, que atualmente tá mais sumido que sei lá o que em campo, mas tu nem aí, gol dele, Fred Naldo, se tornando o maior artilheiro da Copa do Brasil. Foi aí que comecei a me iludir com o jogo kkkkk, é impressionante, como em pleno 2021, eu continuo sendo trouxa com o Fluminense kkkkkkk no final do primeiro tempo. O Ruki, meteu pro gol, depois da nossa zaga mais uma vez cochilar, Lucas claro, cadê seu futebol de antes, meu Deus, devolvam meu xerife, devolvam meu Fluminense, que dava pra ganhar esse jogo, mas perdeu, que Deus tenha piedade da gente esse ano. Sorte que temos Marcão e até acredito na vaga da Libertadores, kkkkkkk, mas do jeito que tá, só milagre. Nosso jogo de volta vai ser dia 15, e é isso, seus filhos de Gundonaldo, valeu e fui.